Aqui é bem que tentou fazer mistério, mas sabe como é, né? A galera das redes sociais não poupa esforços para desvendar o design de um novo carro, e foi isso que eles fizeram com o Sorrento. Na verdade, tudo ia ficar para o Salão de Genebra, mas o Sorrento está aí para vocês e de visual novo. E foi assim, sem disfaces, que a Kia mostrou em suas redes sociais. O modelo 2021 está diferente tanto por dentro como por fora, e vem também com novidades na parte mecânica e nos itens de série. A dianteira, por exemplo, tem um novo visual com a grade mais larga e os faróis redesenhados e com luzes em LED. Ainda segundo a Kia, o capô está 30 milímetros mais longo, e na traseira, as lanternas foram divididas em duas partes, e a impressão é que temos um carro mais robusto por conta do desenho feito pela Kia. E só para a gente ter uma ideia, vamos ver aí a evolução do Sorrento nos últimos anos. Esse que está aparecendo aí na sua telinha é o modelo da geração 2004. E o Sorrento daquela época já se destacava, mas ainda não era aquele carro bonitão e de grande porte. Isso foi mudando aí talvez a partir da geração 2011, ela que foi uma das mais bonitas do Sorrento até agora. Bom, vamos dar uma olhada agora no ambiente interno do modelo, porque também tem muitas novidades. O novo Sorrento segue uma tendência dos modelos de marca premium. Tem duas telas grandes, onde se controla praticamente tudo do carro e ainda tem informações importantes. Por exemplo, a tela multimídia está maior e de alta resolução, com 10 polegadas. O mostrador do ar-condicionado é digital e ficou numa posição mais elevada, o que melhorou a ergonomia do carro. Diferente também ficou a manopla do câmbio, agora no estilo seletor e com black piano ao redor. E para completar, o quadro de instrumentos também é de alta resolução e ele tem 12 polegadas. Aqui informa que o Sorrento 2021 é o carro mais tecnológico feito pela montadora. Ela só não dá mais informações precisas sobre este pacote de itens. Mas pelo menos a gente pode perceber aí que o material é de boa qualidade e alguns dispositivos como partida por botão e o freio de estacionamento eletrônico estão presentes na tecnologia do modelo. Mas essa história de vir bem equipado não é nenhuma novidade para o SUV grandalhão da Kia. Dá só uma olhada aí no modelo 2011. Dá para perceber que o ambiente interno é bem bonitão para os padrões da sua época, né? E é isso, meus amigos. As novidades de momento do Sorrento 2021 estão aí para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri